E então você está em busca de um novo pet e pensou no Basset Round como opção. Uma raça muito conhecida pelo mundo todo pela sua expressão que parece estar sempre triste. Quer saber tudo a respeito dessa raça maravilhosa? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixa de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 18h. Basset Round é um cachorro que apesar de sua aparência chamar muita atenção das pessoas, justamente por se tratar de um cão que aparenta estar sempre triste querendo algo, é o completo significado do ditado popular, quem vê cara não vê coração. Isso porque esse cachorro é completamente alegre e adora brincar e fazer companhia para sua família. Um cachorro que ama carinho e atenção, pode também ficar por horas dormindo perto dos seus tutores. Devido a toda a sua preguiça, é um cachorro que precisa ser estimulado a passeios diários. Um cachorro que se adapta facilmente a todos os tipos de ambientes e estruturas familiares, além de geralmente se dar muito bem com outros cães e outras espécies de animais. Um cachorro perfeito para o convívio com crianças, por ser muito carinhoso e paciente. O Basset Round teve sua primeira menção em um livro sobre caças de 1585. Nesse livro, tinham ilustrações de animais muito próximos aos Basset Round, que posteriormente, para chegar no físico que conhecemos hoje, passou por algumas mudanças convenientes. Inicialmente, era uma raça francesa, utilizada para a caça de pequenos mamíferos, principalmente os coelhos e as lebres. Após a Revolução Francesa, muitos exemplares da raça foram disseminados pelo mundo, porém não existem evidências para os lugares exatos que eles foram. O que se sabe é que, após alguns anos, alguns cruzamentos e experimentos foram realizados para se chegar na raça ideal com relação a tamanho e habilidades de faro e caça, chegando no Basset Round que conhecemos hoje. Apesar de ser uma raça muito utilizada em propagandas e fotos, essa não é uma raça que se popularizou no mundo, por isso é uma raça difícil de se ver no dia a dia. Essa raça possui porte médio com altura média de 35 centímetros e peso médio de 25 quilos. Apesar de ser de porte médio, é um cachorro bem baixinho. Sua estrutura corporal é muito característica, estrutura pesada, patas curtas e corpo comprido. Sua face tem a expressão triste, muitas rugas espalhadas pela face e uma orelha que chama muito a atenção por ser bem longa, a ponto de muitas vezes arrastarem no chão. Seus pelos são curtos e a pelagem é variável em bicolor e tricolor. Para ter acesso ao padrão oficial da raça, é só acessar o primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. O Basset Hound é um cachorro muito preguiçoso que pode passar muitas horas do seu dia dormindo. Mesmo assim, os tutores de Basset Hound encontram um pet muito alegre e sociável nessa raça. É um cachorro que adora investigar todos os cheiros diferentes e por isso vai ficar por alguns minutinhos cheirando o seu tutor quando ele chegar em casa. Não é à toa que essa raça é considerada a segunda melhor raça de faro do mundo. É muito importante que os tutores do Basset o incentivem a passear diariamente e ter momentos de brincadeiras. Isso porque essa raça precisa de atividade física diária para manter a saúde em dia. É uma excelente escolha para as famílias que têm crianças pequenas, porque esses cães são bem humorados e muito pacientes de uma forma geral. Além disso, é um cachorro que vai adorar receber visitas e vai recepcioná-las muito bem. Com relação aos treinos de obediência, pode ser que você encontre um pouco de dificuldade, principalmente se a sua ideia é ensinar alguns truques para ele. Isso porque esses cães podem se tornar bem teimosos. A higiene de um Basset Round é muito fácil de se manter em casa. Por ser um cão não muito ativo e de pelo curto, os banhos geralmente se mantêm viáveis por um longo período de tempo. E além disso, é fácil dar banho em casa mesmo. As orelhas de um Basset Round deverão ser limpas pelo menos duas vezes por semana, suas unhas precisam ser aparadas quando necessário e seus olhos precisam ser limpos semanalmente. A saúde de um Basset Round é algo que um futuro tutor desse cão precisa se atentar. Afinal, é um cão que possui tendência hereditária para desenvolver doenças de pele como otites e dermatites alérgicas, doenças oftalmicas como protrusão da terceira pálpebra e ectrópio, endócrinas como obesidade e ortopédicas como lesões de coluna. Um Basset Round filhote será com certeza a alegria da família. É um filhote muito alegre, curioso e muito fofinho, tanto por sua aparência como por suas atitudes curiosas. Então, gostou do Basset Round? Acha que ele vai ser perfeito para você e para sua família? Comenta aqui embaixo o que você mais gostou num cachorro dessa raça. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!